Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a Samba Dona Impotente descansará Querido Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza e nele confiarei Porque Ele te levará do laço do passareiro e da frente perniciosa Que Ele te coberá com as suas penas e debaixo das suas asas estará inseguro Sua verdade é escuro e broquel, não temerá desporto noturno, nem cedo aqui hoje e dia Nem preste anjo na escuridão, nem mortalidade que a frente é o seu dia Dificuldade no meu dia a dia, minha opção entra pra vida louca Mente vazia, oficina do cão, na cintura o oitão, tô de plantão na boca Cheio de ódio, menor é o time, disposição de mente poderosa Poucas palavras, muito entendimento, pra não se enfocar na sua própria corda Quem tá de dentro sabe como é, quem tá de fora, quem entra pra ver Madruga fria, coração aperta, lanterna na cara, eu vou ter que correr Adrenalina meu, puta que pariu, se eles me pegam é B.O. Dentro de um jogo, alguém vai ter que cair Pique feito dominó, não quero ver minha coroa chorar Só me entrego nas mãos do Senhor Deus perdoa meus pecados, eu sei que sou falho Escuridão me tomou Menor revolta, mente maquinada Não tem nada a perder e não se entrega por nada Vou deixar bem claro, isso daqui não é apologia É só a realidade do que a gente vê e do que a gente vive, certo? Ninguém conhece o seu coração Quando cê mais precisa é onde todos somem Tentativas, falhas, é tudo em vão Tudo que fiz de bom meus pecados consomem Desde sempre eu me senti sozinho Malditamente frágil, acabou comigo Vai cuidar da minha alma, pois meu coração Se perdeu já faz tempo na escuridão Cansei de tentar ser forte Bati de frente com a morte Tô preso dentro da mente de um menor louco Nunca contei com a sorte Sempre fiz de coração E os que não tem coração de mim Só fez pouco Andei no vale da sombra Procurando achar a paz Prometi pra mim mesmo Nunca mais chorar Eu só quero ser feliz Eu não quero nada além Só quero mais pro meu coração descansar Chorei sozinho Só Deus conhece a mente do menino Cantei pra Deus Ele sim nunca falhou comigo Chorei sozinho Só Deus conhece a mente do menino Só Deus conhece a mente do menino Cantei pra Deus Ele sim nunca falhou comigo Madrugada cai, menos não vai pra bocada Semente do menino Semente do mal considerado na quebrada Apetitoso desenvolto na caminhada Disciplinado moleque, mente maquinada Desde pequenos olhos brilhavam ver os 33 Terror do sistema plantadão na boca aos 16 Disposição pura, palavra que vale um tiro Carrega a bandeira até seu último suspiro Firme, não é vida pra ninguém mais nessa Eu tô firme, falta de opção me fez referência Isso não é filme, perdoa a coroa Mas vida louca eu sou Entreguei currículo e a rua me abraçou Entreguei currículo Tá ligado? Ae, mas é isso mesmo Eu tô firme, falta de opção me fez referência Isso não é filme, perdoa a coroa Mas vida louca eu sou Entreguei currículo e a rua me abraçou Entreguei currículo, tá ligado? Ela te deu vilão e um meninão de ouro Ae, mas é isso mesmo? DJ vilão, original, tá?